Música Assim como diz em Isaías capítulo 9 versículo 6 Porque um menino nos nasceu e um filho nos foi dado E o governo está sobre os seus ombros E ele será chamado conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz Que nesse Natal possamos comemorar com toda a nossa família Mas nunca esquecer o real sentido do Natal O nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo Pois passamos um ano muito difícil e até aqui ele tem nos ajudado E eu quero aqui desejar um excelente Natal e um próspero ano novo Que todos sejam com Deus E Deus abençoe a todas as famílias da nossa cidade e todo o nosso Brasil Feliz Ano Novo Música 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 Música